Imagens inéditas divulgadas pelo Corpo de Bombeiros mostram o momento do resgate em Capitólio. As imagens foram feitas dentro do helicóptero Arcanjo e registraram o resgate de quatro crianças. Uma cabeça d'água atingiu um complexo de cachoeiras no último sábado. 16 turistas foram resgatados e três pessoas perderam a vida. As vítimas dessas três pessoas eram da cidade de Oliveira. Duas mulheres foram enterradas no domingo e a última vítima encontrada foi enterrada ontem. A gente trouxe ao longo dessa semana, durante toda a segunda, durante o final de semana também, as informações completas. E agora o Corpo de Bombeiros mostra o momento exato desse resgate. O momento em que os militares estão sobrevoando, porque para chegar até o local por terra é mais difícil. E muitos tinham, pelo menos dois, tinham fraturas nas pernas. Então o Corpo de Bombeiros usando o helicóptero Arcanjo, nossos anjos na terra usando o helicóptero Arcanjo para poder resgatar esses turistas, essas pessoas que acabaram ficando iliadas. Aí eu repito o que eu disse agora há pouco. A importância do trabalho, a importância da aeronave do Corpo de Bombeiros em várias situações, inclusive essa. Então essas imagens mostram exatamente, são imagens que a gente não costuma ver, porque são imagens raramente, raramente divulgadas pelo Corpo de Bombeiros. Mas que são importantíssimas, isso só reforça a admiração que a gente tem pelo trabalho desses profissionais. Então são imagens importantíssimas, mostrando exatamente o momento em que eles estão ali sobrevoando e resgatando esses quatro...